Música Bem vindos a mais chupado pra especial No programa de hoje vamos falar sobre o Dillandog As revistas praticamente mensais que a Mintos vem publicando Com o Dillandog nova série 7 Com a história, tá aqui do lado, o sabor da água E Dillandog número 11, a série clássica com a revolta dos carros Vou parar de falar, fazer aquela introdução Que são duas histórias que eu gostei bastante Porque são duas histórias que eu gostei bastante Vamos começar com a série clássica Essa revolta dos carros, ela foi lançada originalmente na Dillandog 106 Em julho de 95 Tem texto, o roteiro do Claudio Chaverotti Com os desenhos do Ferdinando Taconi E aqui vai mostrar Um roteiro Stephen Kingiano Com perdão Dessa palavra inventada Agora, ou talvez outras pessoas já tenham inventado A história revolta dos carros Acho que o que mais me chama atenção Logo de início É que os editores da Mintos Eles escolheram a dedo, né Publicar isso agora Porque tá fazendo calor pra caramba A gente tá com as temperaturas A gente nem tá no verão Longe do verão E as temperaturas estão super altas Pelo menos na região sudeste E a revolta dos carros Vai começar justamente com isso Com uma onda de calor enorme em Londres Ninguém tá aguentando Mas ao mesmo tempo que ninguém tá aguentando A gente descobre que o O Dylan Dog Ele também detesta Essa coisa de Sol Calor Praia Areia Água do mar E eu devo dizer que Essa foi uma das histórias Que eu mais me senti representado Pelo Dylan Dog Porque embora eu goste Até Eu acho bonito Eu acho bonito praia Eu gosto de passear Eu gosto de viajar E eu gosto de ir pra regiões litorâneas Eu sou aquele chato Que não gosta da areia Sabe? Areia fica melada Água do mar Areia gruda Água do mar fica melada Eu tive Umas semanas atrás No Rio de Janeiro Pra um evento da SB Games E Eu fiz o favor De cruzar Copacabana Com uma mochila nas costas E de tênis Aqueles tênis de caminhada Quase que uma botina de caminhada O que na verdade É uma coisa bem ridícula Então Podem zoar comigo Mas Não curto não Não curto não Não curto molhar o pé Tava quente Nossa Detesto calor Enfim Eu só tô reclamando Essa Revolta dos carros Vai mostrar Que o trânsito de O trânsito de Londres Ficou completamente maluco É engraçado que o O que a Varotti Ele vai Trazer Uma Um elemento Do nosso cotidiano Ele pega Uma notícia de jornal Por exemplo E vai Construir um roteiro Em volta Dessa Dessa Notícia de jornal Muito Muito interessante Basicamente Todos os feriados Isso Não acontece só em Londres Acontece no Brasil também Feriados Férias Aumenta o fluxo de carros Nas estradas E por Por consequência Acaba Aumentando o fluxo De Ou o número de acidentes Fatais Ou não fatais Nas estradas Essa notícia Rotineira Se transformou Num plot Pro Dilan Dog Onde os carros Eles ficaram malucos Eles começaram a ser Possuídos por uma força Uma força infernal Quem sabe Ou simplesmente Por uma Eles começaram a ganhar Consciência própria Com ideias Ao mesmo tempo Homicidas Como suicidas E começou a matar Todo mundo Tem uma sequência Aqui de mortes Provocadas por Por carros Das mais Ou por Automóveis Tem uma moto Aqui no meio Da praia também Absolutamente Sem controle E algumas Histórias Alguns Trechos São até Engraçados Como esse calembeque Levando o seu Dono Para um passeio No inferno Tem uma hora Que existe Um Dois Um porte Maluco Que começou Que se revoltou Com o seu dono E agora Está andando Sozinho Pelas pistas Dois caminhões Apaixonados Que se beijam No meio Da estrada Que tem aqui E outras histórias Paralelas Eu não Falei só alguns elementos Não estou entrando Exatamente no que A história conta Mas é o Dylan Dog Junto com uma mecânica Investigando O que está acontecendo Com esses carros Em Londres Em Londres E ao redor De Londres Uma história Legal A referência Básica É Christine O carro assassino E o carro lá Aquele calembeque Se chama Christine Mas é só uma referência E tem outro Outra influência Do Stephen King Que se eu falar Acho que todo mundo Não sei se vai sacar Mas Em determinado momento Da história Vai perceber O que está acontecendo Então Não vou falar Sobre a segunda referência A outra história A Dylan Dog Nova série Sabor da água Ela foi lançada Na Dylan Dog 344 Em abril de 2015 E aqui tem O roteiro Do Gigi Simeone Já tinha feito A edição passada Com os desenhos Do George Pontrelli E essa edição É aquela que Todo mundo reclamou Que foi Escrito errado Aqui no início Da revista Sempre tem Qual que é Revista original A data E tal E talvez Tate Landog E tal Zagor Mas é um erro Um erro de digitação Ou Recortaram de uma revista Passaram pra outra Mas De boa Isso aqui é irrelevante Pra toda a história Você faz uma pesquisa Pela internet E você já consegue A data dela É legal ter a data O erro é chatinho Mas Não atrapalha em nada Nada A leitura A história Você passa Sem nem perceber Nessa introdução Tem também Um pedaço do roteiro Do Gigi Simeone Justamente da edição passada Onde ele foi o roteirista E o desenhista E é engraçado Como é bem detalhado O roteiro Que ele faz Pra ele mesmo Aqui não dá pra ver direito Obviamente Pelo vídeo Mas quem tiver a revista em mãos Dá uma lida Que é legal Até comparando Com a revista anterior O que que tá acontecendo No sabor da água Vários Eventos Estão ocorrendo Todos envolvendo Água De certa forma Primeiro a gente tem Essa mergulhadora De nível olímpico Pulando na piscina E de repente Ela desaparece Aí em seguida Uma mulher Um casal Tá conversando Num barzinho E uma das Uma das pessoas Acaba Depois de tomar água Tomar a bebida dela Acaba derretendo De dentro pra fora Sugerindo que ela Tá tomando ácido E uma terceira morte Que acontece É nessa Lavanderia Que o empregado Lavanderia vai pegar Vai ver que que tá Batendo lá dentro Da máquina A máquina abre E vomita Toda aquela água Mas a água Também tem ácido E o cara Acaba sendo hospitalizado E depois ele morre Nos dois casos Que envolveu A morte da pessoa Não foi encontrado Nenhum traço De elemento corrosivo No caso Do desaparecimento É uma investigação Que tá ocorrendo Em paralelo Inclusive A investigação É feita pelo Inspetor Carpenter Porque é uma pessoa Uma garota Bastante importante Até pra Londres As mortes Estão sendo investigadas Pela Ana Hakim Com o Dylan Dog Com parceria Do Dylan Dog Mesmo Que o Carpenter Não queira Que isso ocorra E eu posso dizer Que o sabor da água Embora tenha Elementos fantásticos Principalmente Mais pro Pro final da história Ela foi uma das histórias Que mais Eu vi A veia Detetivesca Do Dylan Dog Aqui a gente vê Uma investigação Ele indo Conversar com pessoas Procurar pistas Analisar essas pistas E Ver o que que tá acontecendo O porquê Estão ocorrendo Essas mortes O elemento fantástico Ele passa Em paralelo Mas essencialmente É uma revista É uma história De investigação policial Como De boa Eu acho que eu nunca vi Uma história de investigação Policial Ou pelo menos Não lembro De uma história De investigação policial Tão Investigativa Do Dylan Dog Quanto essa O sabor da água E uma coisa Muito legal Do roteiro Aqui do Dizio Simeone É que depois que eu li A história inteira E os Elementos As pistas Foram Foram levantadas O Dylan Dog Tá explicando Toda Toda a sua investigação Pra Pra A gente volta Para as primeiras Páginas Vendo Como que ocorreu As mortes Dessas pessoas O desaparecimento E eles E eles batem Aqueles elementos Eles já estão lá A gente só não tá vendo Porque não precisa ver Porque não tá Jogado na cara Mas Ele não foi esquecido E isso é muito legal Essa Esse cuidado Esse cuidado De um roteiro Bem escrito Um roteiro Bem desenhado Dylan Dog É um personagem Que você pode ler Qualquer edição Separada Do seu Da cronologia Então pra quem gosta De investigação policial O sabor da água É bem interessante Acho que vale Bastante a pena Quem gosta Do Dylan Dog Em si O sabor da água E a revolta dos carros São duas histórias Bastante divertidas E eu quero saber de vocês Se vocês leram elas Se não leram Gostam do Dylan Dog E não gostam Aquelas perguntas De sempre A gente conversa Nos comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gaudio Compartilhem o vídeo Que ajuda bastante As revistas do Dylan Dog Elas são a vendas Tanto em banca Quanto na loja Da Mythos Mas também na Amazon Então como eu tenho O link na Amazon Eu peço Se você tiver afim Compre através desse link Que vai ajudar Bastante o canal E é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais E bons quadrinhos